Abertura 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 Os edge Os каких Abertura Yo Adalto O Penedj Es Nos On Ot de super arrangueiras. Eu ouvi de muito bem coisas. Eu estava tudo lá, e eu ouvi os arranjos que me ajudaram muito muito, quase empolgando até mesmo. Eu me lembro de um desenho de The Death of Maya que eu jogo com John Matropi. Muito bom desenho. É engraçado de sair da escola e saber já fazer tudo isso. Obrigado a eles, eles são muito talentosos. E eu vou seguir eles de muito perto. É isso também o papel de um parceiro. Hoje eu dirijo os grupos e tudo isso. E eles reperem, já é uma coisa muito boa. E eles seguir, é muito melhor. E também, eu transmito o mensagem. Como parceiro da sua promoção, não é apenas um 20 anos. Eu posso ter tudo em sua mão, você tem em suas mãos. Mas isso é muito bom. Mas isso é muito bom. Se você não vai compartilhar isso, não importa. Você fez isso. Então, essa sociedade é um pouco do sens, do valeu. IMEB, nós somos ambassadeiros de música, de paz, de humanidade. E é realmente que isso continue. Muito bom trabalho. E todas as felicidades ao corpo professoral, à l'école, de maneira geral. Eu acho que eles têm uma chance incrível de poder beneficiar de esses ensaiamentos que vão estar em eles durante, eu espero, toda a vida. Porque nós não esquecemos de anos de escola, de anos de estudos. E quando nós somos músicos, nós temos sempre isso em memória. E quando eles começaram, quando eles começaram, quando eles começaram, quando eles começaram a ser um músico, se eles disseram que isso seria fácil, eles falam. Eles precisam saber que isso é um combate de todos os dias. É um combate de todos os dias. E é para eles, hoje, de criar sua chance. Porque a chance não vai aumentar como a chance. A chance não é preciso só, mas de. A gente já vê pessoas. A música é um longo prazo e é bastante relacionado, E esse relacionamento também conta para o trabalho. É através das linhas que a gente tisse, que a gente consegue se fazer engajar em coisas. Foi uma ótima noite, eu ouviu de muito bons músicos. E tudo bem, tudo bem, tudo bem. E 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 tudo bem, tudo bem.